Ei, Tom! Tom? Aí está você! Jerry, qual é o problema? O Máximo está preso? Você pode ajudá-lo, Tom? Essa broca parece perfeita! Não se preocupe, Máximo! Seus amigos já estão aqui para te ajudar! Está dando certo! Você está indo muito bem! A gente quase pode ver o Máximo! Você está ficando cansado, Tom! Por que não faz uma pausa, hein? Eu não acho que seja uma boa ideia, Jerry! Ah, não! Jerry, você bateu em um cano! Agora o túnel está cheio de água! Aguenta aí, Máximo! O que você vai fazer, Tom? Hehehe! E aí E aí E aí E aí E aí Isso é uma bomba de água? Rápido! A água está subindo! Está funcionando! Vamos, Máximo! Você consegue! Viva! Graças a você, seus amigos estão seguros, Tom! Outra corrida? O que fazer com esses dois, não é, Tom?